Hoje eu não fui né pra Erechim, tava pensando em ir, mas acabei não indo Então vamos fazer o primeiro jogo como react E o segundo jogo eu faço lá na Arena do Grêmio Primeira grande final E obviamente mano, já fiz minha fézinha na WANXBET Então vai lá mano, WANXBET O site muito, muito confiável pra vocês fazerem as suas apostas E cara, eles deram um cupom aí com 130%, 130% De bônus Quando vocês forem depositar aí mano, te cadastra e deposita usando o cupom NOTEG1 Vai lá mano, deposita que vocês vão ganhar muita grana aí De bônus pra poder apostar e ganhar mais dinheiro ainda Cara, é por tempo limitado essa promo, tá beleza gurizada? Então vai lá na WANXBET E bora agora curtir aqui o jogo Grêmio Ipiranga Minha voz tá mano, indo pro saco Mas a gente vai fazer o react aí de qualquer forma Olha a bagunça que tá isso aqui irmão Caramba velho Mas é isso aí mano, vamos lá que hoje é o react Hoje a gente vai ganhar né mano Cara Claro, quem sabe aí ler mais nada, quem sabe, quem sabe, quem sabe, pode ser Gurizada, o que eu ia falar pra vocês? Eu tenho uma fama né mano, que porra eu abro o react, eu faço react aqui O Grêmio vai mal, perde, empata Cara, hoje vamos acabar com isso irmão Começa o jogo gurizada, vamos Vamos tricolor Vamos Vamos Na trave, na trave Que isso mano Que isso mano Não Live até doze dos guri Doze dos guri Mano, que isso véi Mano, cê é louco véi, quase um golaço irmão Cara, tá Eu não gosto quando o Grêmio perde gol véi Eu não gosto quando o Grêmio perde gol véi Nossa mano É sempre assim, o Grêmio começa amassando véi Meu, tá louco véi Nossa véi, que eu passo pra gente ter dado uma cavadinha né Não acredito cara Puta merda mano, foi por pouco Time que ataca, ataca e não faz gol algum Pode tomar o gol na cara Pois é mano Foi o que já aconteceu diversas vezes com o Grêmio nesse gauchão mesmo, tá ligado Ai véi, quem não faz leva mano Fazer Ah Quase, quase, quase Vamos Vamos Elias Cara, toca essa bola Elias Vou dar um tapinha de longe assim, aí não dá meu irmão Aí não dá mano Boa Vai, vamos Elias Ah cara Ah véi Podia ter dado uma arrancada e chutada mano, na moral O Elias tem que ver mais vídeo do Lukaku mano Porque na conclusão ali ele tá errando Ele tá engordando Ele tá errando o jeito O Elias tá errando Uns lances ali que o Lukaku não erraria, tá ligado Ele tem que ver mais lances do Lukaku Porque ele tem físico, ele tem Condição de fazer o que o Lukaku faz Você acha o emblema do Grêmio o mais bonito Ou tem outro Ah, acho mano Do Grêmio é sensacional irmão Kaká Ai mano, não Volta essa bola, volta Mentiu Mentiu Ai, vilaçante mano Eu quase fiz o gol Mano do céu Minha voz tá cagada com as do jogo mano Minha voz tá bem estranha, tá ligado Mentira Mentira, mentira, mentira Não, não é possível Não é possível Não é possível Como é que erra véi Não, não é possível Não é possível Não é possível Pegou um travessão aí na trave mano Não é possível isso Não é possível Pra você analisar o replay A bola do Kampas Que quase, quase Não, não é possível Não é possível isso Que isso mano Que isso mano Travessão e trave véi Tá ligado Travessão e trave Pois é mano Se for desafio de travessão O Grêmio tava sereno mano Inacreditável esse primeiro tempo Cara, o Grêmio tem que voltar Mais agressivo véi Não perder gol, tá ligado Pelo amor de Deus véi Limanada valeu pelas fogueiras Tamo junto E começa o segundo tempo Bora pro jogo Bicho O Grêmio que não entre frio Nesse segundo tempo Hein O Grêmio que não entre frio Nesse segundo tempo Mano Senão Ipiranga vai amassar Irmão Mano Só que me faltava véi Olha esse lance véi Que isso mano Que isso mano É só que faltava Fala aí Quem não faz leva Quem não faz leva Ih Olha só que falta o Grêmio tomar mano Meu Deus cara Que agonia velho O Grêmio não faz nada irmão Aí o Grêmio faz mais Tchurim é muito ruim Tchurim mano O Tchurim é horrível mano De novo pra você ó Esse o lance anterior Tchurim E teve reclamação ali Meu Deus Meu que que é isso irmão Mano cara A bola chegou nele Se bananou com a bola E caiu dentro da área irmão O Tchurim é horrível irmão O Tchurim é horrível meu irmão Não dá véi Não dá Ih mas deu mão no cara hein Vai lá não vai Mas foi em pênalti hein Mano é muito É horrível véi É muito É horrível E ainda vai conseguir o pênalti Ainda vai dar o pênalti mano Porque pegou lá a mão do cara mano Vamos Vamos Se for pênalti vai se roxurim Que vai habiter esse Mano do céu Nossa Pênalti total Tanto Tanto no mano Tanto na queda dele Como no braço depois do cara Vamos É pênalti pro Grêmio Vamos Só não bota o Tchurim pra bater Pelo amor de Deus Só não bota o Tchurim pra bater Pelo amor de Deus Vamos que é pênalti pro Grêmio Final do jogo Nunca critiquei o Tchurim hein Nunca critiquei o Tchurim Diego Tchurim Nós te amamos Nós te amamos Vamos Lucas Silva Vamos Lucas Silva A corridinha de perna Vamos 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 Tchurim É gol do Grêmio Finalmente Véio Vamos Que cagaço Véio Que cagaço Aquela balta de entrada Mano Vamos No cantinho Ah mano Obrigado senhor É isso mano É sobre isso Vamos com vitória aí pro segundo jogo irmão Vamos lá Vamos lá Gol é do Grêmio Vamos Vamos Tricolor A voz Nossa Minha voz já foi Quase foi de base de novo Terminou Já era mano Ganhamos É isso Ganhamos Ó Ó Ó Ó Ó Foram pra cima da arbitragem Vou querer brigar com o Daronco É Vou querer brigar com o Daronco O Daronco acho que dá um soco Mas ele consegue derrubar três Tá ligado Se tiver três em cima do Daronco Ele dá um soco Ele derruba os três irmão Um soco do Daronco Ele derruba três O que os caras querem pra cima dele mano Grisada Já era velho Acabou Grêmio ganhou É isso Querem chorar Vão chorar em outro lugar irmão Vão chorar em outro lugar Não tem mano Foi pênalti Pô timeco mano Aí não né Aí não né velho Já era Acabou Quem tá vendo no YouTube Deixa o like E comenta aí mano Vamos estar presentes No jogo De volta Lá na arena Conta aí com A arena lotada Então quem puder aí mano Vá ao jogo Vai encerrar a live Bora que bora Tamo junto gurizada É nóis Tchau Tchau Estpop Tchau Tchau Tchau